Música Nós estamos aqui no CINFRA com o secretário, o senhor secretário Romualdo que vai dar-nos um parecer a respeito das situações que nós estamos aí colocamos no ar e estamos mostrando no programa de hoje a respeito de pavimentação, a respeito de buracos e muito mais já falando que nós estamos aqui porque nós queremos mostrar os dois lados muitas pessoas acham que a gente está querendo fazer oposição, querendo fazer barulho não é a nossa intenção, a nossa intenção é mostrar a verdade total ou seja, da comunidade e também do poder público para que possamos chegar a um senso comum e mostrarmos a solução no seu devido lugar aí eu estou aqui com o senhor secretário senhor secretário, a respeito das pavimentações, nós estivemos filmando no dia de hoje a rua Graciosa, vimos ali que falta a sinalização das ruas da Santo Agostinho, existe buraco e não tem sinalização das faixas a gente presenciou muito radar e pouca sinalização nas ruas rua Guanabara, também existe uma situação assim de bastante buraco e pouca sinalização rua Santo Agostinho, a mesma coisa, faixa de pedestres a gente não consegue ver faixa de pedestres ali no Boa Vista, Albano Schmidt e Helmo de Fogo repete a mesma coisa como é que o governo Udo e o CINFRA, essa nova gestão que está trabalhando pretende no que diz respeito a toda essa questão de pavimentação e sinalização? nós tínhamos aí uma série de ações para poder fazer de revitalização de pavimentação então por exemplo, esses buracos que se percebe logo depois de um período de chuva nas ruas que já tem pavimentação é porque a pavimentação hoje já não responde a necessidade e o volume de tráfego que hoje está sendo solicitado ela precisa ser requalificada e quando a gente fala requalificada é realmente fazer uma nova camada de pavimentação então, para que a gente possa resolver definitivamente essas situações nós estamos buscando recursos junto ao BNDES, junto ao BADESC no sentido de poder dar resposta a essa demanda porque recursos próprios da fonte da prefeitura hoje não temos então, o que a gente tem conseguido fazer? cada vez que a gente tem um período muito forte de chuva e pelos prejuízos que causam em termos de buraco na pavimentação asfáltica logo em seguida desse período nós conseguimos colocar os nossos caminhões que fazem o famoso tapa-buraco que na verdade é uma manutenção corretiva aquele tapa-buraco que é feito aquela correção pontual ali às vezes ela fica mais forte do que o restante do pavimento então é natural que a próxima chuva que vem vai infiltrar ou vai abrir em outro lugar ou vai abrir no próprio lugar que já foi feito esse tapa-buraco então a solução definitiva é realmente fazer um recap um tratamento superficial para poder dar uma nova vida para esse tipo de pavimento e isso nós não estamos falando especificamente nas ruas que você apontou nós estamos falando na cidade como um todo nós temos uma série de ruas para você ter uma noção hoje nós estamos em torno de 82 quilômetros de ruas, de vias pavimentadas que precisam receber uma revitalização então estamos buscando esse recurso agora quanto a essa verba do Badesc que você comentou e também é a tentativa do BNDES existe algum prazo que a comunidade possa estar esperando daqui um ano, daqui seis meses provavelmente teremos alguma resposta ou algum start inicial do processo de repavimentação existe algum prazo? não existe esse prazo o que nós temos apontado pelo Badesc é a possibilidade de captar 20 milhões fizemos toda a documentação estamos agora aguardando um posicionamento do Badesc para a gente possa, contando com esse dinheiro fazer as licitações necessárias então é difícil na área pública estabelecer um prazo a gente entende que a comunidade esteja sofrendo nesse momento mas é um período que nós vamos ter que passar uma coisa, senhor secretário que muitos não estão entendendo é que existe a última gestão deixou um déficit muito grande nos caixas da prefeitura no caso da prefeitura só que existe uma receita mensal de impostos e tudo mais e é uma pergunta que não se cala diante da comunidade o senhor já deve ter visto em alguns meios de comunicação que é se existe uma receita mensal por que essa receita mensal não é distribuída aos serviços básicos da cidade de Joinville explica um pouquinho pra nós essa questão da dívida da receita mensal por que não é aplicado como é que é toda essa complexidade financeira da cidade com relação a essa parte financeira eu recomendaria que vocês consultassem realmente a secretaria municipal de fazenda ela certamente poderá olhar isso com muito mais atenção mas eu vou pegar essa questão financeira e trazer pro dia a dia nosso o que é que é o nosso dia a dia pega tua casa pega minha casa se você tem um valor que você tem de salário mensal você se planeja pra gastar aquele salário se puder fazer um pouquinho de economia você faz pra poder depois melhorar um pouco a tua condição de futuro se você não pode você paga as tuas contas mensalmente se você gerou um atraso ou seja se você começa a gastar mais do que aquilo que você pode você começa a adquirir dívida e você tendo dívida você tem duas opções ou paga a dívida ou você começa a continuar uma vida e esquece esquece essa dívida o caso da prefeitura ela não tem essa opção ela não pode esquecer a dívida ela tem que quitar a dívida sob pena de ser enquadrada em uma série de prerrogativas e deixar de receber recursos do Estado da União então a opção do prefeito foi realmente de priorizar o pagamento da dívida e fazer o mínimo essencial pra cidade ou seja manter a característica de Joinville que é efetivamente fazer limpeza fazer planejamento pra que a gente assim que tiver o caixa em dia a gente consiga ir pra frente olhar pro futuro o prefeito tem dito isso muitas vezes senhor secretário obrigado pela sua participação no programa de Olhos dos Bairros agradeço mesmo por ter aberto aí as portas e dado esse espaço pequeno na sua agenda aí pra atender o programa e o telespectador da TV Babistoga Vivendo Joinville obrigado mesmo e ficamos numa próxima oportunidade conversamos aí é o programa de Olhos dos Bairros trazendo as duas as duas os dois lados da moeda a comunidade e o poder público às vezes nós não entendemos um lado às vezes não entendemos o outro lado mas agora nós temos os dois lados e muito claro que Joinville vai andar ele vai andar só que precisa ajustar detalhes e nós precisamos compreender muitas das vezes alguns detalhes da complexidade política e financeira da cidade de Joinville obrigado mesmo ficamos por aqui agora você vai assistir a ação social no programa de hoje fique ligado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto